Meu curso é tecnólogo e comecei mês passado. Numa tentativa de adiantar o meu lado, comecei as minhas pesquisas de temas para a confecção do TCC e tô perdida. Alguma dica? Estou cursando gestão financeira. Larissa, você começou o seu curso o mês passado. Pra que você quer começar a fazer o TCC agora? Não precisa. Não tá na hora. Agora, você entende, por exemplo, um tecnólogo, são quantos anos? Dois anos? Um tecnólogo? Um ano e meio? Dois anos? Nem na pós-graduação, por exemplo. Numa especialização, ela demora um ano e meio. A gente só vai mexer com o TCC no último semestre, no último ano. Então, calma. Vamos por partes. Uma coisa de cada vez. Curta as disciplinas, estude as disciplinas, conheça novos livros, conheça novas bibliografias, conheça novos métodos. E aí, depois, você pensa no seu TCC. Não é o momento ainda. Fato rápido, tá? Fato rápido. Eu, recentemente, eu terminei uma pós-graduação na Universidade Federal do ABC. Quando eu comecei o curso, o primeiro semestre, nós tivemos metodologia da pesquisa e nós teríamos que fazer um projeto de pesquisa, que, aliás, eu fiz uma live. Quando eu fiz o projeto de pesquisa, o meu projeto de pesquisa virou uma live que tá aí, no YouTube. E aí, eu já tava com a ideia muito madura na minha cabeça. Eu tava com a ideia muito madura. Eu já sabia exatamente o que eu queria pesquisar, como eu queria pesquisar. Eu já tinha iniciado a pesquisa. Mas eu tava no primeiro semestre. Eu tava com uma ansiedade que foi indevida. Assim, eu tinha que fazer um projeto. Ponto. Mas eu tinha colocado na minha cabeça que aquele projeto ia ser o projeto do meu TCC. No final do curso, eu mudei completamente. Pra você ter uma ideia, tá? O meu projeto, ele falava sobre a privatização das creches no município de Guarulhos, ligado à área de políticas públicas, né, aqui no município de Guarulhos, com o estudo de caso. A privatização das creches no município de Guarulhos. O meu TCC, Moral da História, foi sobre alfabetização científica e o ensino por meio da história da ciência. Uma área totalmente diferente. E eu tenho absoluta certeza que o prefeito de Guarulhos ficou muito feliz com a minha decisão por eu ter trocado o título do... Eu ter trocado o tema do meu TCC. Porque é claro que eu ia arrumar pra cabeça, né? Porque, afinal de contas, eu ia revirar todo o acervo do diário oficial procurando a agulha no palheiro, de acordo com o que a gente conhece aqui do município de Guarulhos. Mas eu mudei. Então não adianta você quebrar a cabeça agora, no começo do seu curso, porque você vai mudar... Certeza, você vai mudar o tema do seu TCC. Então não esquenta a cabeça com isso. Isso agora é o conselho que eu te dou. Eu tinha perdido na hora que você leu a pergunta, que eu estava no começo. Aí eu fiquei na fase seguinte da sua pergunta. E o professor Ivano, na verdade, ele deu a dica de ouro. Não necessariamente a calma, mas é curtir as disciplinas. Porque curtindo as disciplinas, você vai achar e vai localizar assuntos interessantes. Então faça um assunto que é interessante, que lhe interessou. Então, com certeza, nesse primeiro ano vai aparecer. E aí entre de cabeça no que for lhe oferecido, que com certeza você já vai estar adiantando alguma coisa relacionada ao seu TCC fazendo isso. O que acontece é bem comum, tenho certeza que o professor Ivano aconteceu, eu era um aluno da média, não era o mais CDF... Opa, está me ouvindo? Eu não era um aluno, o famoso CDF, eu era um aluno da média. Eu era um aluno louco, fazia as coisas e tudo bem. Ao mesmo tempo, eu passei, fui aprovado em várias disciplinas, sem estudar muito e sem dar a devida importância. E alguns assuntos legais, talvez por imaturidade, com 18 anos na faculdade ali. E quando eu terminei, eu falei, putz, eu estudei e passei, mas eu não lembro disso e poderia estudar mais isso. Então, às vezes, dá uma atenção, um carinho nas disciplinas, você vai achar coisas que, de repente, você vai querer fazer futuramente, inclusive o TCC. E lembrando que um TCC bacana é fazer algo que você gosta, que apareceu no seu curso, na verdade. Então, vai aparecer alguma possibilidade aí. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai! Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula.